olá gente tudo bem com vocês? gente hoje vou fazer uma delissão gente bolinha de macaxé e tem aqui os ingredientes 4 ovos, caipira tem meia colher de sal, cheiro verde cortado e farinha de rosca agora nós vamos dar início, vamos marcar a cheira, vamos pegar ela temos um garfo, gente é prático e rápido agora a gente tem aqui ó, meio copo de massa do trigo, nós vamos colocar dentro nós vamos machucar com a mão, gente a gente não colocou sal e não vai precisar a gente já cozinhou a macaxé e já colocou sal suficiente, gente vamos fazer o recheio da bolinha aqui gente ó, nós botemos ó, ó óleo na fervideira aqui gente ó, o reche do ovo já tá pronto aqui gente ó, nós vamos quebrou esse ovo ó, colocando esse vasilho agora nós vamos bater ele ó aqui gente ó, a gente bateu agora nós vamos fazer a bolinha não tem segredo gente é muito simples uma merenda gente da tarde um café é uma delícia viu e aí ó ovozinho um recheio ó deixa eu ver gente ó se vocês tiverem gente um queijo pode acrescentar mais umas verduras que vocês quiserem ainda que fica bom mesmo gente uma carne tá aqui gente ó as bolinhas que deu ó e as dez bolinhas ela é gente ó nós vamos passar uma farinha de rosco ó nós vamos fazer tudo desse jeito vai gente ó vamos fazer tudo desse jeito vai gente ó hummm é uma delícia né gente gente agora chegou a minha hora pra nós saborear essas coisas as bolinhas gente uma caixa ó vamos cortar uma ó ai gente ó vamos fazer o recheio ó é uma delícia ó pra tomar com café gente ó ó tá gostoso ó tá quentezinho o recheio dentro ó tá muito bom hummm é muito bom gostar aí gente se vocês tem gostado compartilhe que Deus abençoe que Deus abençoe